Olá amigo do Manto Juventino Estamos a caminho de Taubaté, no Vale do Paraíba Distante 136 quilômetros da Moca Com uma população de 320 mil habitantes Hoje o Juventus vai em busca da reabilitação Na décima rodada do Campeonato Paulista Série A2 de 2022 Hoje enfrentamos o Esporte Clube Taubaté, o Burro da Central Fundado em 1914, campeão da A2 em 54 e 79 Até o início da rodada, o Taubaté ocupa a antepenúltima colocação, com 7 pontos Jogando em seus domínios, tem 3 empates e 1 vitória Na última rodada, perdeu o da portuguesa Santista por 1 a 0 em Santos O Juventus chega nesta rodada no G8, na 8ª colocação Após o início fulminante com 4 vitórias A equipe da Moca somou apenas 1 ponto nas 5 últimas rodadas O Juventus venceu os dois últimos confrontos contra o Taubaté Por 1 a 0, na Javari e em Taubaté Em partidas válidas pela Copa Paulista 2021 Estamos no estádio Joaquim de Moraes Filho, o Joaquinzão Inaugurado em 1968, com capacidade para 9.600 torcedores O recorde de público foi de 21 mil pessoas No jogo Taubaté 1 Corinthians 1, em 11 de junho de 1980 O professor Tuca Guimarães propôs o mesmo esquema tático da última partida Jogando com 3 jogadores à frente Masson e Dudu abertos pelas pontas E Igor Bahia centralizado no meio do ataque As duas equipes respeitaram-se mutuamente Evitando lançar seu ataque totalmente Alguns lances de gols esporádicos surgiram Mas não acabaram sendo convertidos E a partida acabou com o empate de 0 a 0 O estádio em Taubaté estava com 50% da sua capacidade interditada Houve novamente um desmoronamento nas suas arquibancadas Em função disso, a torcida organizada do Taubaté Ocupou a região próximo às cadeiras Próximo à tribuna da diretoria do Taubaté E acabou fazendo um protesto muito próximo dos seus comandantes A partida teve um público pagante de 753 torcedores Com uma renda de R$ 9.160 Ao término dessa rodada, o Juventus permanece no G8 Na oitava colocação, com 14 pontos Já o Taubaté entra na zona de rebaixamento É o penúltimo colocado, com 8 pontos O Juventus segue em busca da reabilitação Nas últimas 6 soldadas, dos 18 pontos disputados Conquistou apenas 2 Curtam este vídeo Compartilhem Nos sigam nas redes sociais Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti